Bom dia Eu estou dormindo ainda Bom dia Bom dia Bom dia, filho. Bom dia. Eu tô bebendo leite. Tá bebendo leite? Eu tô bebendo leite. Leite. Gente, tomando cafezinho. Acabamos de acordar já é oito e quase nove horas. O Jonzinho tá vendo desenho. E eu tô aqui deitada, sentada, né? Coelho. Não é, filho? É. Tô gravando pelo celular, gente. Me diz se a qualidade tá mais ou menos aí. Porque a minha câmera tá descarregada. Eu vou gravar um vlog pra vocês no dia. É, ontem eu tava sentindo muita dor. Muita dor mesmo. Na minha coluna, nas minhas pernas. Assim, no pezinho da barriga, sabe? Bem lá na pepeca. E aí eu tô ficando mais quietinha porque eu não sei por que tá doendo. Vê a bagunça que você fez aí. Olha lá. E vamos ver como é que vai ser o dia hoje, né, gente? Porque... Deixa eu dar um plano. Porque ontem eu tava bem ruimzinha. Eu tô sentindo muita dor. No pé da barriga. E eu espero que hoje eu não sinta isso tudo, né? João Lucas, eu passava muito mal de vomitar, essas coisas. Dessa... Com quatro meses eu tô sentindo dor. Que nem eram dores que eu sentia quando eu tava de oito meses, do João. Eu sinto dor, gente, aqui, ó. Tá vendo essa... Essa parte aqui. Como é que chama? Dora aqui na costela, gente. Aqui, ó, abaixo do peito. Gente, olha o tamanho dessa barriga. De quatro meses. Gente, eu acho que é água. Porque bebezinho aqui. A médica falou que ele é pitinho. Olha isso aqui. Eu acho que minha marinha tá muito grande. Eu tô sentindo a pesada, sabe? Parecendo que eu tô de oito meses. Aí ontem eu tava conversando com o Ilko. Eu falei assim, amor, eu não vou aguentar nessa grandeza. Não vou aguentar. Carregar essa criança, gente, porque tá muito pesado. Tô sentindo muita dor aqui, ó. Aqui, ó. Mãe. Tô de cocô? Tô de cocô? Mãe vai te trocar. Aqui, ó. E aqui... Gente, tô quase pedindo a morte. É, tá muito tensa. Mas, gente, irmão... Tudo bom. É muito duque. Ai, quanto doce demais. E... Vamos lá trocar a fralda? Vou mostrar pra vocês o carrinho do João Lucas ontem. O Ilker veio com esse carrinho. E eu vou contar pra vocês a história, mais ou menos. Esse carrinho aqui que eu já já vou mostrar pra vocês. Era de um rapaz que colhe... Pega reciclagem, sabe? Ele falou assim, moça, não me vende esse carrinho, não. Aí ele falou assim, ah, vou falar com a minha esposa. Daí você... Ela dá pro seu filho. Aí a esposa dele deu pro... Ah, mas isso é isso? Açuda! Aqui, é só você virar, ó. Arrumou o carrinho. E ele tava todo feio. Se eu conseguir, eu vou pôr uma foto pra vocês poderem ver. Não dá pra... É. Tá bom. Eu vou pôr uma foto pra vocês poderem ver o antes e depois, gente. É o... Depois do carrinho. Gente, olha que lindo que ficou. Peraí aqui. Deixa eu mostrar seu carrinho. Olha lá, ele pintou de uma tinta fosca. Olha o tanto que ficou legal. Você gostou do carrinho? Gostou. Gostou? Quem te deu? Gostou do papai. O papai que deu? Ah. Você gostou? É de forma com manteiguinha. Eu amo, amo, amo. E tô tomando café. Fiz esse pequenininho aqui pro João, que ele também adora esse tom. Né, filho? Ah. É gostoso? Ah. Gente, eu quero falar com vocês uma coisa. Assim, no começo do vídeo, digamos. É porque é a pessoa que fala demais. E eu já falei uns oito minutos de vídeo aí. Que tem. Já. Mas, enfim. No último vídeo que eu postei pra vocês, o Diário de Gravidez, muitas meninas me perguntaram se eu tinha caixão... Oi? Se eu tinha caixa postal. Vocês queriam me enviar presentinhos pros babies e também... Ou fazer parcerias, né? E o que que acontece, gente? Eu não tenho caixa postal. Se você for uma leitora, você pode ir no meu Instagram. E lá você pode mandar um direction. Ou me chamar pelo WhatsApp, que lá na descrição tem meu... Meu número. Ao mínimo, pelo menos, me siga no Instagram, tá? E lá vai ter meu número pra vocês. Vocês podem entrar em contato que eu respondo. Oi? E pra quem quer fazer parceria, vocês podem me enviar um e-mail. Que aí fica assim, toda a sua descrição, como é que funciona e tudo mais. Se tiver lojas, tipo, de lojas femininas ou até masculinas, por que não tem problema. De babies também. Ou de criança. Ou de acessórios de casa. Alguma coisinha assim. E quiser me tá me enviando alguns itens e fazendo. E aí eu vou tá divulgando pra vocês aqui no YouTube. É a loja de vocês, tá? Essas são mais pras minhas leitoras, tá? Agora, quando são parcerias de empresas grandes e tudo mais. Aí funciona diferente. Mas essa é uma forma de eu poder ajudar vocês. E também de vocês. Muitas meninas, às vezes, me enviam um presentinho. Às vezes tem uma loja. E aí é uma oportunidade de eu fazer uma parceria. Porque se for uma leitora minha, eu só pego, assim, peças, né? De presentinho mesmo. Não precisa ser muitas peças. E aí eu divulgo com o maior prazer do mundo, gente. Falando em parceria, eu vou mostrar pra vocês agora. Depois do vídeo dos recebidos que eu vou fazer e tudo mais. Enxabal, essas coisas eu vou mostrar pra vocês. Mas essa aqui não tem muito a ver. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E eu vou até sortear esse brinco aqui. Pra vocês. Se vocês quiserem, vocês me falam, tá? Como vocês podem ver, eu não uso muito brinco. Então eu peguei mais pra poder fazer um sorteio pra vocês. E ajudar a empresa também, né? Que me pediu ajuda. Eu vou virar a câmera pra vocês poderem ver. Olha, gente, vem numa caixinha, assim, sabe? De correio, mas eu já tirei. E aí vem nesse saquinho aqui, todo fofinho. Ó, e são brincos, gente. São brincos maravilhosos. Eu vou deixar pra vocês... Aqui o link deles. Da empresa deles. Tá? E aí vocês me dizem se vocês querem que eu passe sorteio desse brinco. Porque eu não uso muito brinco. A ideia foi eu fazer um sorteio. Pra vocês, sabe? Deixa eu contar pra vocês. Ontem, eu tava na casa da minha mãe. Ela apertou uma farmácia, sabe? Aí eu fui lá pesar. E, gente, do céu, vocês não vão acreditar. Eu engordei 2 quilos! Eu fiquei muito feliz. Acho que vocês pensam que eu sou maluca. Mas eu fiquei feliz porque a Média falou que eu precisava engordar. Por causa do pititipo aqui. E eu engordei 2 quilinhos. Eu tava de 44 quilos. Agora eu tô pesando 46. Tô feliz, gente. Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Gostoso da mamãe. Olha o tanto que você é lindo. Você é lindo? Eu é lindo! Tá com saudade? Tá com saudade da mamãe? Tá com saudade da mamãe? Não. É? Olha o tutu. Olha o tutu. Filho, você ama a mamãe? Uhum. Então fala. Te amo muito. Eu amo muito. Fala, Ziru. Eu amo muito. Eu amo muito. Eu amo muito. Eu amo muito. Fala, mamãe querida. Mamãe querida. Mamãe querida. Vai, fala. Mamãe querida. Mamãe querida. Sim. Gente, vocês sabem que eu fiz até o aniversário do João, do Chaves. Não foi, João? É. Ele é louco pelo Chaves. Não é? Agora, mostra para as meninas como é que o Chaves chora. E o Kiko? O Kiko? Como é que o Kiko chora? Como é que o Kiko chora? Vem aqui na mamãe. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. 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 Vê se eu aguento, gente. Gente, ele é muito inteligente. Madruga bate no Chaves. Não. Diga, como é que o Chiquinha faz? Ricardo, por que que eu fiz o aniversário do Chaves? Porque ele ama o Chaves. Ai. Como é que eu vou levantar? Já vamos arrumar a casa, que já é 10 horas. Ai, minha tortura. Nossa. Tchau, eu preciso de contar para vocês que eu estou muito feliz, muito feliz dele. Essa semana o bebezinho começou a mexer. Eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Ele dá uns chutinhos assim. Que, na verdade, eu sinto mais quando eu estou deitada. Quando eu estou bem quietinha, mas já está mexendo. Isso, gente, dá um alívio para a gente, né? Porque a gente fica preocupado se está tudo bem e tudo mais. E aí, quando o bebê começa a chutar, aí parece que dá um alívio. Gente, agora já é quase 11 horas, se eu não me engano. E... Ó, eu já lavei a louça. Isso aqui é um lixo, vou jogar fora. E agora, eu vou passar pano na casa. Porque já está organizado, sabe? Só precisa mesmo passar um paninho. E, gente, as dores continuam. Ó. Aqui, assim, gente. Tá doendo tanto minha barriga que vocês não querem noção. Porque aí eu sento e paro. Respiro um pouco. O espaço aqui está doendo demais. Ai, ai. 18 semanas e 2 dias. Eu passo uma semana a cada quarta-feira, então... Ai, está doendo. Nossa, o que? O que foi, Chaves? O que foi, Chaves? O que foi, Chavinho? Eu estou chorando. O que foi, Chaves? O que foi? O que foi? Vamos lá, né? Agora eu estou lá minhas vitaminas. Essa aqui, um copinho de cada. E antes de almoçar. Gente, meu almoço está pronto. Gente, vocês acreditam que em pleno horário de almoço eu fiquei enjoada. Vontade de vomitar. Ah, não, gente. Que raiva. Tive que esperar fundo para não vomitar. Mas eu quase vomitei. Gente, isso é tão chato quando a gente vai almoçar. Eu estou morrendo de fome. Mas eu vou almoçar já passando mal. Não sei, filho. Olha só o que temos para o almoço. Estrogonofe, batata de palha, arroz e saladão. Gente, eu adoro estrogonofe. Foi eu que fiz. Está uma delícia. Eu fiz para a janta ontem. Está muito bom, muito bom. Muito bom. Olha só. A minha barriga. Olha só. Olha. O que é o neném? Está só chapa. Então passa o marinho da mamãe. Devagarzinho. Ai, vê se ele não é a coisa mais pouca do mundo. De grávida já não é fácil. Ainda mais porque ele vai fazer no colo. Não é fácil. Então fala com o pessoal. Fala hoje. E aí ele está querendo colo, 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 colo. E eu dou. E olha como é que fica a minha barriga. Quer ver? Olha. Vou ele aqui. Em cima. E o outro embaixo. Como é que eu vou fazer quando o outro nascer? Um aqui. O outro ali. Aí eu vou grular. Aí eu posso ficar. Ai, peraí. Aí eu tenho que sentar um pouquinho. E dar colo pra ele. Assim. E ele, gente, é o grude comigo. O dia inteiro beijando a barriga. Fazendo carinho. Então... Agora eu vou dar banho nele. Depois eu vou descansar. Cadê o menino, mamãe? Azul! Mãe, onde é você? Oi? Onde é você, mamãe? Azul! Onde é você, mamãe? Cadê eu? Onde é você? 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 O que é isso?